O Primeiro-Ministro apoia a política e a reconciliação no Timor-Oansira e no Timor-Ocidental. O Primeiro-Ministro apoia a política e a reconciliação no Timor-Oansira e no Indonésia também considera que o tempo para o Timor-Oansira e no Timor-Ocidental desenvolve o Timor-Leste. Este é o princípio. O primeiro-Ministro tem que ser generoso para ser na Belarquim. Muito generoso. Então, este tem que ser livre. O Primeiro-Ministro apoia a política e a reconciliação no Timor-Oansira e 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 no Timor-Oansira. O primeiro-Ministro tem que ser interação, tem que ser interação, tem que ser reconciliação. E nem exemplo bom do Timor-Oansira e no Timor-Oansira. O Timor-Oansira e no 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 Timor-Oansira. O presidente não tem iniciativa, não tem que ser dentro da política e não tem que ser. Além disso, Primeiro-Ministro Tarumatan Ruaq, que é importante ter sido o líder nacional de Syrah Hamutuqvalli. Quando a Jair istã, eu diria que tuiris que tuiris que tuiris que tuiris é o irusita, se diria que tuiris a irusita, tuiris que tuiris que tuiris é o irusita. O meu jornalista amadonou o jairis é voireus para Dr. Kira, tuiris que tuiris é o iruusita, se te diria que tuiris é o ouro. Tuiris é o o ingnabal, O primeiro-ministro é o primeiro-ministro Maria Al-Katiri, o subalider nacional de Sira Atatur Hamutuk, no Né Beleliberta Povu Hosekiak-Nomukit. Adereto Ximenis, Benvinda Ximenis, Jemen.